E quais são os ajustes necessários que o cara que tá assistindo a gente aqui, né? A pessoa que tá assistindo a gente, tem que tá sempre atento no violino dele pra tá levando. Porque tem gente que acha que o violino você comprou pronto, né? E não, é que nem uma bicicleta, um carro, você tem que levar lá, trocar o óleo, lavar, o clínio. Como que é o violino? É que você comprou, então tá aqui, essa situação vai durar pra sempre. Não existe isso, né? Então, a primeira coisa que eu já falei isso pra muitos colegas também, a gente se diverte às vezes conversando sobre isso, e clientes também. Eu digo, olha, os automóveis consomem gasolina. Ai, outros combustíveis, vamos falar gasolina. Violino consome corda. Então, não vamos esquecer isso. Elas têm um tempo de vida. Sim, sempre. Me aconteceu muito do pessoal ligar. Não, mas eu toco em tal região, em tal nota, isso não acontecia antes. Vamos fazer uma coisa. Troca as cordas e depois liga. A maioria não liga depois. Era aquilo. Então, você tem que estabelecer um tempo. Nós sabemos que, no caso brasileiro, alto o imposto pra importação de cordas. É um absurdo, mas é um fato. Não é uma coisa tão simples, tá trocando corda com periodicidade, assim, né? Mas você tem que estabelecer um tempo. Sim. Estabelece um tempo. E depois começa alguma coisa estranha e a corda tá ficando velha, né? No que diz respeito à estrutura do violino mesmo, ou a outro acessório como o cavalete. Então, é querer demais uma peça tão pequena, tão delicada, que tá suportando vários quilos. Que não tá presa, fixada. Não tá, tá encaixada, exato, não tá colada, nada. Que ele trabalhe bem se estiver um pouquinho inclinado. Coloca esse pó do coitado reto. Então, é manter ele, você afina. A tendência final, afinar, é que as cordas puxem ele de alguma maneira o cavalete pra lá, né? Apesar de que coloca o lápis, ela tem que deslizar. Mas com a ação do breu, ela termina, né? A umidade, isso e aquilo. Isso. Ele vai entortando. Então, você repõe essa... Coloca ele na posição original. Isso é fundamental. Então, tanto que há cavaletes bem feitos que duram anos. Outros duram seis meses. Ah, já empenou. Porque você tem que ter esse cuidado diário. Né? Então, vamos pegar o exemplo dos nossos amigos lá, os oboístas, que preparam... Também, no caso da paleta, o clarinete, também o fagote, prepara aquilo. É uma coisa muito mais complexa do que colocar o cavalete no lugar. Então, isso é fundamental pra durabilidade dessa peça, né? Que tem um papel, assim, fundamental também. Não tenha dúvida. Isso aí... A alma também, né? A alma também. A alma... Também não tá fixada. Não tá fixada, né? Com a mudança do clima, a humildade, a madeira... É, ela vai sair. E a gente fala, brinca, não, parece alma penada, ela anda. Acontece, né? Porque alguma pequena pancada no violino, ela não tá colocada com uma pressão gigantesca, né? Até porque, de vez em você ver a estrutura do violino, a alma... É muito fácil quebrar o violino de dentro pra fora. Difícil é de fora pra... Ele tá feito pra isso, pra aguentar a pressão do cavalete, né? Ou é de fora pra agora. E aí E aí E aí Obrigado.